Bom dia, então Márcio, o Pia lembra de um vídeo que você me mandou que um caminhoneiro tava na frente de uma fazenda esperando pra abastecer de café, aí chegou um cara com dois tanques, igual aqueles caminhões de gasolina, e daí o cara perguntou pro cara o que ele tava fazendo ali, o cara disse que tava levando sangue de boi pra eles misturarem um café, daí ele estorra e tal, e o cara não acreditou, eu também não acreditei irmão, mas daí o que eu tava fazendo aqui, eu tava guardando um pó de café pra me plantar umas plantinhas, tá ligado Pia? Cara, é que o celular não passa cheiro, irmão pura carniça velho, carniça podre cara, tem uns verme deu no meio do café cara, é sangue nem irmão, sangue mesmo Pia, pra quem toma café aí cara, olha, vou falar pra você cara, eu vou tentar parar irmão, mas podre, pensa no cheiro insuportável que tá esse aqui Pia, vou jogar fora, vou achar uma terra mesmo, mas falando aí, o bagulho é quente mesmo Pia, os cara joga desgraça nessa bosta desse café que é pra nós aí, ainda mais esses café das cestas básicas do governo hein, esses demônios do caralho hein.